E aí Eu tô rimando logo contra o Renner e Renner Ninguém consegue entender nessa batalha Aqui eu vim desenvolver Eu mato de você que fica só o pó Tô rimando com o mano chororó Mas na hora você pede o coro popó E nessa batalha você só fica só O rap, todo mundo sabe, é um caminho Infelizmente nessa eu sigo sozinho Eu sou a água que vai contra a corrente Eu sou fluente, eu sou a nascente Eu sou a fonte, eu sou a esperança Pode pá, que o meu rap é a abundância Cê tá ligado Direito de resposta, Rick do outro lado Vamos que vamos Mas aí, tá ligado, segue nessa vida Eu sou o Rick Renner e você compra a blusa na calariza Porque aqui eu vou seguindo nesse beat Tá ligado que aqui o MC não tem limite Porque aqui eu vou falando aqui Nesse beat, tá ligado que você não é um MC Porque aqui você falou que tem a abundância Mas aqui você tá por ignorância Porque aqui eu vou rimando até segunda Você parece o atacante do Corinthians Zero boa bunda Porque aqui eu vou rimando desse jeito Tá ligado que aqui o bagulho é sem respeito Porque aqui eu tô rimando e você tá sem sorte Eu sou o Rick e eu vim aqui causar a sua morte Mata ele Mata ele E mata ele E mata ele E mata ele Mata ele Vai, vai, vai Aqui eu sou zagueiro como se fosse o John Terry Falar que você é bom, mentiroso como o Tim Kerry Porque aqui na rima você apoia Cê tá ligado não é de Kerry É Kerry a estranha Porque aqui nesse beat que eu chego Tá ligado que o bagulho aqui é sem desespero Mas aqui você é arroclante tipo o Tony Stark Eu querendo ser inteligente como Stephen Hawking Porque aqui eu querendo ser que nem Tony Hawk Você rimando o olho arroclante que nem o Klock Porque aqui eu tô rimando esse jeito Tá ligado que eu vou falando aqui Tá ligado você não segue os meus passos Eu sou o maluco que te deixa em pedaços Mas não acabou Mas não acabou Direito de resposta Alfa Vamos que vamos Eu te mato com uma evidência Falar muito nome Não é fazer nenhuma referência E hoje eu amato E quem é evidência E pode vai Eu faço rap sempre na transparença Nessa batalha você não consegue desenvolver Consegue Aqui eu vou te surpreender E nessa batalha você fica desinibido É nessa batalha você fica agredido Eu sou alfa E pode falar que nessa batalha aqui Eu devo a falta Você fala muita lorota E hoje aqui a minha vitória vai ser sua derrota Tercerou! 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 Tercerou!